Quer dizer que para eu ser analista master de licitações eu obrigatoriamente preciso ter uma empresa? E a resposta é não. Você não precisa ter uma empresa. A maioria dos meus alunos trabalham como autônomos, como pessoas físicas. Por quê? Porque eles fazem o meio de campo entre empresas que querem vender produtos, serviços e obras para o governo, mas que não sabem como participar dessas oportunidades. E eles, com o conhecimento do analista master de licitações, participam da oportunidade, ganham a licitação e fatura altas comissões dessas licitações que eles ganham para os clientes. Então, eu ganho a licitação como pessoa física, tá? E quem vai assinar o contrato com o governo é o meu cliente. É o meu cliente que tem o CNPJ aberto e ele que vai lá entregar o produto, o serviço ou construir a obra para aquela repartição pública para aquele órgão do governo, tá? Agora, existem analistas master de licitações que preferem abrir um MEI, abrir uma microempresa, empresa de pequeno porte, até uma grande empresa e vender produtos e serviços diretamente para o governo.